Música Música Mas ela é toda, toda Música Mas ela é toda, toda Música Música Olha aí meus amores, chega juntinho todo mundo que nos assiste aqui na TV em Tempo, que o Segredos do Chefe desta segunda-feira já está no ar. E me conta uma coisa, você gosta de sobremesa? Você costuma fazer sobremesa com banana, com maçã, com frutas assim, mas ao natural e depois transformá-la numa sobremesa bem gostosa? Porque se não, você vai aprender no programa de hoje, fazer um delicioso assado de maçãs para servir com sorvete de creme e calda de chocolate. Hã? Imagina, tudo isso juntinho numa mesma receita. É ou não é de dar água na boca? Se eu fosse você, já ia logo pegando o seu caderninho, deixando tudo separado aí na mesa, caderninho e caneta para tomar nota dos ingredientes. Afinal de contas, nós vamos começar com uma segunda-feira doce para adoçar as nossas vidas, para adoçar os nossos dias. Deixa eu aproveitar e desejar a você e a toda a sua família, nessa semana que se inicia, uma segunda-feira de muita paz, harmonia e saúde. Nam-myoho-ringekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, vamos nos ingredientes. Vem, Juninho. Começando pelas maçãs. Gente, aproximadamente você vai usar 10 maçãs nacionais. Também 250 gramas de manteiga ou margarina. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de açúcar demerara. Uma colher de sopa de fermento em pó. Canela a gosto. Passas, amêndoas e nozes a gosto. Três ovos inteiros. E aí nós vamos usar tanto sorvete quanto calda de chocolate para a gente poder incrementar a receita de hoje, ok? Muito, mas muito gostosa essa receita. Muito prática de preparar. A gente faz em um refratário e já tem condições de levar direto à mesa. Então, se você quiser, já pode levar para a mesa só para partir a fatia, sabe? E servir ali os seus convidados. Mas já faz direto em um refratário, tá? Deixa eu me arrumar aqui para ficar todo bonitão. Aqui, gente, ó, primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar as maçãs, tá? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Gente, primeira coisa que nós vamos fazer. Maçãs já bem lavadas. Você tem que entender que você pode fazer essa receita com a maçã, com ou sem a casca, tá? Não tem nenhum problema de você fatiar com, usando a casca. A casca da maçã, gente, é muito fininha, entendeu? Então, você pode fatiar com toda tranquilidade. Pega uma faquinha amolada, amola a faca antes, né? Tem gente que adora guardar faca sem estar amolada dentro da gaveta, né? Você sabe que faca amolada provoca mais acidentes? Aliás, faca sem estar amolada provoca mais acidentes, né? Porque ela resvala nos ingredientes, tá? Tenha cuidado aí. Vamos lá. É que tá arrombudo isso aqui, né? Como tá a madeira, gente. É outra coisa que ela vai empenando e ela vai testando o seu estado de Buda. Aí, você vai tendo que se virar dos 30. Ó, vamos fazendo assim, ó. Fatiando a maçã e colocando a maçã já dentro de um refratário. Observe que esse refratário, nós já temos ele devidamente untado e também polvilhado, tá bom? E vai colocando no fundo do refratário. Essa sobremesa, ela é muito gostosa porque é uma torta diferente. Tem umas tortas de maçãs húngaras e essas tortas, gente, são incríveis, né? São tortas que elas têm como... parece como se fosse uma massa folhada, né? Mas, na verdade, é feita de maneira de usar uma massa seca numa maçã macia ou numa fruta macia e levar tudo junto ao forno, tá? Que é isso que a gente tá fazendo aqui. Vamos lá. São 10 maçãs que você vai precisar fatiar. Última maçã, hein, gente? Nesse desafio de fazer as fatias de maçãs... E veja que eu não tô fazendo uma fatia muito fina, não. Senão vai desmanchar tudo. Prontinho. Já colocamos todas as maçãs. Agora, nós vamos fazer uma mistura de secos. Ou seja, nós vamos misturar os ingredientes secos dessa torta e que estejam em pó. Presta atenção. Então, eu vou colocar primeiro a farinha de trigo. Que aí você pode misturar, gente. Eu tô usando o açúcar demerara. Mas se você quiser fazer, por exemplo, com o açúcar mascavo, você também pode. Entendeu? Faz com açúcar mascavo, vai ficar bem gostoso. O demerara fica maravilhoso. Mas você pode também fazer com açúcar mascavo. Vamos lá. Farinha de trigo. O açúcar demerara. A canela. Eu até aconselho, que a minha assistente, ela põe aqui pra mostrar pra você. Mas eu aconselho você nunca tirar do potinho, que estraga. A gente põe do potinho direto aqui, entendeu? É uma colherinha de sobremesa, pra ficar com bastante sabor de canela. Então, você coloca o equivalente a uma colherinha de sobremesa. E faz essa farofa seca, como você está vendo aqui, tá? Aí vai lá. Quando você pegar a receita, você já lê nos ingredientes do modo de preparo o seguinte. Leva a manteiga ou a margarina ao micro-ondas. Então, você já separa um recipiente com margarina que possa ir ao micro-ondas. Porque você já leu que ele tem que ir ao micro-ondas, né? Fica muito mais fácil, tá? Dá uma arrumada assim com a mão, nas fatias de maçã. Depois você vem fazendo isso. Polvilhando a maçã com a mistura da farinha, açúcar. Ah, gente, calma. Eu esqueci o fermento. Passou batido aqui, ó. Ainda bem que sobrou bastante massa para colocar o fermento. O fermento tem que estar junto, tá? Vamos lá, ó. Vou até colocar mais um pouco para o lado de cá, assim. Não esquece do fermento, hein? Olha isso. E vai acrescentando a farofa por entre as maçãs. Por isso que é melhor polvilhar. Aí eu jogo e espalho. Não adianta, não vai espalhar, porque nós só temos ingredientes secos por enquanto, né? Um pouquinho de paciência e você vai ver que o resultado final é maravilhoso, tá? Olha. A gente pensa que é pouca mistura seca, mas quando você vai colocando aqui em cima, aí é que você percebe que tem bastante. E observe que na hora que eu estava jogando a mistura, eu estava jogando bem pelas laterais, aqui também, do refratário, para poder acomodar bem todo esse assado de maçã, ok? Agora, um garfo. E aí a gente mistura os ovos. Três ovos, tá? Mistura mesmo, porque se você não bater bem, na hora que você derramar, a clara já puxa toda a gema para uma parte só, e aí você não tem o ovo bem misturado, bem diluído. Se você quiser também usar um mixer para fazer uma mistura mais rápida, pode, sem nenhum problema, tá? Mistura bem aqui e a gente vai espalhar aqui por cima. Você viu que eu fui primeiro ali pela lateral, né? Pronto. Três ovos, ok? Agora, a gente vai colocar 30 segundinhos, de 30 a 45 segundos, a manteiga ou margarina, não sei o que você vai usar no micro-ondas. Para quê? Para dar uma derretida, porque nós vamos também colocar a manteiga. Ou seja, a gente está montando um assado sem fazer creme de nada. Todos os ingredientes vão sendo acrescentados pouco a pouco, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, 30 segundinhos. Gente, enquanto a manteiga derrete ali, deixa eu agradecer esse carinho maravilhoso. Meu povo amazonense, meu povo de Manaus, vocês que nos assistem aqui pela TV em tempo, muito obrigado por esse carinho gigante, pelo carinho fraterno de vocês, tá bom? Beijo enorme no coração. Agora, vamos pegar aqui a manteiga, vamos lá. Ó, gente, derreteu a manteiga e virou uma manteiga parecendo aquela manteiga de garrafa, ou manteiga que a gente compra clarificada, manteiga do sertão. Tem gente que chama de vários nomes. Do mesmo jeito que a gente espalhou os ovos, a farinha, nós vamos espalhar a manteiga, tá? generosamente. Olha isso. Antes de mais nada, como isso aqui é um assado que vai no forno, lembre, lembre-se que você precisa deixar o forno pré-aquecendo. Quanto tempo, chefe? Deixa ele uns 15 minutinhos antes, porque ele vai passar 45 minutos no forno, isso aqui, tá? Tem que passar uns 45 minutinhos no forno. Forno de 180 a 200 graus, ok? Pronto. Depois que você põe toda a manteiga, aí agora, a gente vai colocar um pouco de uvas passas. Eu disse a gosto, porque às vezes, você gosta de bastante passas e você quer colocar muito. Então você vai e coloca, né? Às vezes você quer comprar uma colher de passas só para colocar, aí você vai e põe um pouco só, entendeu? Depende da quantidade que você quer usar, tá? Nozes. Você pode substituir por castanha do Pará? Claro. Pode substituir por castanha de caju? Pode sim. Ah, chefe, então eu posso substituir as amêndoas pelo amendoim? Não, claro que não. Entendeu? Você pode até duplicar a quantidade de castanhas, nesse caso, você vai colocar a castanha. Mas não pode pôr amendoim nessa receita, tá bom? Ah, uma outra coisa. Qual o segredo para se tirar a pele de uma amêndoa? Muito simples. Coloca a amêndoa em água que está fervendo e deixa ela esfriar. Depois, você tira com toda facilidade a pele de toda e qualquer amêndoa, tá bom? Se você quiser usar amêndoa sem pele, já sabe como fazer. É bem simples. Agora, um pouco de amêndoas. Prontinho. E vai ao forno por 45 minutos. Juninho, mostra aqui nesse detalhe esse assado de maçã que a gente vai servir com sorvete de creme e calda de chocolate. Gê, quer que eu diga uma coisa para você? A melhor opção é comer morno com sorvete derretendo por cima, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Colocar uma bela bola. Eu passei meia hora fazendo essa bola aqui, ó, gente, de sorvete. Para ela ficar inteira assim, bem bonita. Uma bola de sorvete aqui. E eu vou fazer uma outra também porque a pêra ao vinho é servida com sorvete, tá? Esse aqui nós vamos servir com calda de chocolate. Pode ser também de sabor caramelo, sabe, gente? Fica gostoso com caramelo também. Olha que delícia. Tá prontinho. E o melhor, sabe quantos rende aqui? Oito sobremesas iguais a esta. Olha aí, pra você de casa, a receita já está pronta. Uma deliciosa torta assada de maçãs com sorvete e calda de chocolate. O programa de hoje vai ficando por aqui. Você que nos assiste aqui na TV em tempo, não esquece que amanhã a gente volta meio dia e meio com mais uma receita bem gostosa. Meus amores, beijo, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.